Música E aí, e aí, eu não vou cantar E aí, e aí, meu samba é assim Amor, você pode trocar Mas deixa um pouquinho pra entender E aí, e aí, eu não vou cantar E aí, e aí, meu samba é assim Amor, você pode trocar Mas deixa um pouquinho pra ver Meu samba tem muita fé E é ver o desenho do pé Escuta o som do cantão Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca salvou De vida tem que sonar Meu samba é de raio Quem samba não quer parar Na hora do homem Meu samba é ruim de atuar Tem uma de resolver E deixar tudo no lugar Você que nunca salvou De vida tem que sonar E aí, e aí, eu não vou cantar E aí, e aí, meu samba é assim Amor, você pode trocar Mas deixa um pouquinho pra me rever E aí, e aí, eu não vou cantar E aí, e aí, meu samba é assim